E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje tá frio, nem parece que nós estamos na Flórida, a gente tá fazendo em torno mais ou menos agora de sensação de 9, 8 graus, então tá gelado pra caramba pra Flórida e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês bem no dia do meu aniversário, hoje eu tô completando 35 anos, ou seja, aumentando a potência do motor, né? Mas então nesse vídeo eu vou estar mostrando vários carros pra vocês, desde carros mais baratinhos até mesmo aquele Corvette vermelho que tá lá atrás, lindo, perfeito, o carro, a palavra que definir ele é perfeito, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e agora sim, sem mais rolação, bora ao vídeo! E vamos começar direto com essa máquina aqui que eu não sei ser comercializado no Brasil, tá? Eu quero que vocês comentem aí, esse aqui é um 2017 Nissan Massima SR Midnight Edition, carrasco motor 3.5 V6, olha só, maquinaça, e esse aqui é a versão completa, tá? Midnight Edition é tipo assim uma série especial dele, tanto é que tem sensores na frente, sensores atrás do carro, é óbvio que também tem sensor de câmera ré, sensor de câmera ré não, sensor atrás e câmera ré, né? Olha aí, ó, Midnight Edition ele já vem com esse aerofóliozão preto aqui, lindo pra caramba, rodinha legal, olha aí, ó, pneuzão Goodyear, essa roda aqui é tamanho, tchan 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 tchan, tô curioso, 19, roda 19, é óbvio que freio a disco nas quatro rodas, comenta aí esses carros comercializados no Brasil, tá gente, ó, interiorzão todo em couro, carrasco, e o preço, Anderson, quanto que tá custando esse carro? Olha aí, 25.595 dólares, esse Nissan Máxima, já um carro que vocês devem conhecer bem aí no Brasil, né? O que que vocês acham? Esse aqui é um Corolla, aí, no Brasil disseram que o modelo comercializado é um pouquinho diferente do que aqueles que eu pratico aqui nos Estados Unidos, né? E esse aqui é o modelo 2020, sendo Corolla XSE, que é a versão mais completa, olha aí, ficou bonitão, ó, XSE, aerofóliozão aqui atrás, num tom de grafite escuro, rodinha mais esportiva, tamanho 18, como vocês estão vendo aí, e comentem aí se esse carro também é igual ao que comercializando no Brasil, acho que eu vi algumas fotos aí um pouquinho realmente diferente do que o do Brasil, ó, olha aí, bonitaço, né? O que que vocês acham? Vermelho, eu amo combinação de vermelho com preto, gente, teto solar, tudo, ó, bancos em couro, aí, interiorzinho legal, Corolla, carro bem popular, popular nos Estados Unidos e no Brasil não é um carro popular, né? Preço, 20.985 dólares, ele vem com motor 2.0, 4 cilindros e 16 válvulas. Já um carro que eu sei que é comercializado no Brasil é esse aqui, ó, esse aqui é um 2019 Volkswagen Jetta S, vem com motor 1.5 turbo, olha aí, com uma rodinha legal, essa aqui é a roda não original dele, pelo que eu tô vendo aqui, roda bem esportiva, a dele é até legalzinha, o modelo S tem uma roda legal, mas não é igual a essa, essa aqui tá bonitona demais, essa deve ser roda 19, vamos ver aqui o tamanho, é roda 19, aí, lindona pra caramba, esse modelo ficou lindão, né? O que vocês acham? Aí, no Brasil o pessoal é apaixonado por Volkswagen, né? Tem alguns que gostam muito, outros que já não gostam tanto, eu já nunca fui tão apaixonado por Volkswagen, tá, gente? Desde a época do Golf e tal, o pessoal era apaixonado demais e eu falava assim, acho muito alto o custo pelo carro que é, mas enfim, falei, traseira bonita, 2019, né, já tem essa traseira nova, é, motor, desculpa, eu tinha falado 1.5, é 1.4 turbo, e aí, 16.449 doletas o preço desse jetinho aqui, o que vocês acham? É um carro que no Brasil também tem que ter uma grana. E agora que tá um Camaro aí, é um Muscle Car, aí, olha só, maquinaça, o pessoal é apaixonado. Eu sempre gostei muito do estilo, assim, de brabão do Camaro, nunca fui muito de gostar da versão 6 cilindros, né? Esse aqui, no caso, ele é ali, ó, 6 cilindros, 3.6, 6 cilindros, versão Camaro 1LT, 2017. Nossa, tá gelado pra caramba, gente, nem parece que tô na Flórida. Vocês tão ouvindo até o bolo de ventinho no vídeo? O que vocês tão achando? A Flórida geralmente é mais quente, gente, mas tá muito gelado esse ano. Esse aqui, 1LT, é a versão mais básica, tá? Interior aí, ó, tecido, simplesinho e tal, e eu, particularmente, sou mais do Mustang, quem gosta mais de Mustang também, comenta aí se a sua preferência é Mustang ou Camaro. E o preço dele? 23.895 dólares. Eu tô mostrando esses carros aqui numa revenda, tá? Que tem um preço um pouco mais elevado, mas você procurando em conta, até é mais em conta esses carros que eu tô mostrando aqui agora pra vocês. O Anacar Expert, por exemplo. E já outro carro que é apaixonante, eu sou apaixonado por Ford Fusion, gosto demais, olha aí. Lindaço, né? Nesse tom de vermelho. Esse aqui é um modelo SE, é isso, quase esqueci. SE, que vem com motor 2.5. Roda cromada, que eu, particularmente, não gosto. Roda 17 cromada. Vocês gostam de roda cromada? Comenta aí. Roda 17 cromada. Nossa, tá gelado demais. Película bem escura, eu com o cabelo voando. Olha aí, ó. Interior desse aqui, não dá pra ver bem, mas ele é tecido, tá? Deixa eu ver bem. Esse é tecido. Nossa, película muito preta, gente. Película muito preta. É couro e tecido, desculpa. É um mestiço híbrido. E ele vem com o motor 2.5, como eu falado, anteriormente 12.998 dólares, sendo que é a versão SE. SE não é a versão mais básica. Mas agora, pra quem gosta de Audi, olha aí, ó. Esse aqui é um 2014. Se eu não me engano, é 2014? Não, tô bem louco, gente. 2017 A4 2.0 Turbo. Então, já é um carro que tem um motor legal. Não sei de onde veio o 2014. Talvez por causa do A4. O 4 veio ali, deu uma confusão no meu cérebro, meio louco, e deu nisso, né? Mas aí, ó. Sensores, é claro. É um Audi, né? Sensores na frente, atrás, rodona animal. Olha que roda linda, gente. Roda 18. Disco nas quatro rodas. S-Line. Película escurona também. Aí, ó. Interiorzão em couro. É óbvio, né? É um Audi. A traseira. Base, normal. O mesmo modelo praticado no Brasil, com certeza. É importado, né? Tá aqui. Ó, rebatidinho e tal. Automático. Isso faz 27.316 doletas por esse Audi A4 2.0 Turbo. Esse é o Premium Plus, tá? A Premium Plus é uma das versões mais completas desse carro. Carro barato? Tem sim. Tem esse aqui, ó. Que é um preço mais em conta, né? Esse aqui é um Hyundai Elantra Valor Edition. Edição de valor. Vem com uma rodinha ali. Que tamanho é essa roda? Não é 18 isso aqui, não. 16. Roda 16. Mais basiquinho, ano 2016. Provavelmente vem com motor 2.0. Se eu tô certo ou não, tô errado. Ele é 1.8. Quatro cilindros. E é um carro barato, tá? 11.890 dólares nesse modelo aqui. Que vem com teto solar. Bancos em tecido. Eu trocaria o teto solar pelos bancos em couro, tá gente? Fica bem mais confortável o carro. Sei lá. Eu gosto mais de carros com bancos em couro. E você? Prefere qual? Já o Sonic. Foi um carro que eu fiquei puto da vida quando eles lançaram. Afinal de contas, eu tinha um Astra. e disseram que o Sonic veio pra substituir o Astra. Não sei se foi realmente o que foi feito, mas eu sou muito mais do Astra GSI que era o que eu tinha. É muito mais bonito. Ó, esse modelo aqui é um 2015 Chevrolet Sonic LT. Ou seja, LT é basicaço, tá? Rodinha bem basiquinha mesmo, ó. Nossa, minha mão tá congelando. Roda 15. É raro ver um carro com roda 15. Esse carro, o interior dele, os bancos e tudo mais. Ó. tecido. Nossa, que frio. Anoitecendo. E vem com motor 1.8. E ali o preço... Não tá aqui o preço. Meu Deus. Mas esse carro aqui, eu vou chutar o preço dele, tá? Quero ver a milhagem. Pimba, 89 mil milhas. Preto metálico. Esse carro aqui tá na casa dos seus 10 mil... Vamos dizer assim, talvez até mesmo pela condição da pintura que tá fosca. Talvez esteja até por 1.7, gente. Olha aí. Talvez até por menos, tá? Tem que dar uma olhadinha bem. Olha isso aqui. Agora sim eu tô falando de carro de verdade. Meu Deus, gente. Sou apaixonado por Corvette. Olha que coisa mais linda. Sério. Que máquina. Esses dias atrás eu fiz o vídeo da versão 2020 pra vocês. Quem não viu, tá aí no canal. Dei uma procuradinha aí. Mas esse aqui é a versão 2015 daquele que eu fiz o vídeo da versão 2020. Esse aqui é o mesmo modelo. Como assim? Esse aqui é um Steam Grey 2015 2LT. Enquanto aquele era um Steam Grey 2LT 2020. Nossa, dá uma confusão na cabeça de tanto número e letra. Mas olha que coisa linda, gente. Nessa versão aqui, diferente da versão nova que eu mostrei no outro vídeo, vem com motor frontal aqui no carro. É por isso que tem esse capô gigantesco aqui. Olha só. Enquanto a versão nova tá vindo com motor central. Aqui atrás tem um micro porta-malas. Um porta-malas bem pequenininho. Roda animal. Deve ser roda 20. Essa aqui eu vou chutar roda 20. Mas talvez seja até maior. Não, roda 20. Acertei. Versão 2LT não é a versão mais básica dele. Tem a versão 1LT também, tá? Aqui é a traseira animal. Corvetão. Corvette. Olha aí que coisa linda. Eita. Sério. Esse carro é... É muito lindo. Olha nesse perfil aqui, gente. Olha nesse perfil aqui. Coisa linda. Preto com vermelho. E agora o preço. Olha aí. 47.895 dólares. O preço dele. Vem com motor 6.2 V8. E muita vontade de andar com quem tem pé pesado. Interior em vermelho. Pra dar aquele tchan a mais. Mas é uma super máquina. Então tá aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Eu congelando aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever. Se ainda não for inscrito. E comentar qual desses carros você compraria. É óbvio que quase todo mundo vai dizer que iria de Corvetão, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu e termina aqui, ó. Tchau, tchau.